Olá pessoal! Dylan lembrou-se de Asa conversando com alguém antes de desmaiar. Baran pedirá a Kif para descobrir quem era a terceira pessoa no local. Será revelado que a Ser foi quem atirou em Asa. Aparentemente, a Ser deixou cair a pulseira de ouro no local. Baran será libertado por falta de provas. O momento em que Baran, Dylan e Snar se reuniram foi realmente lindo. Não se esqueça de colocar um emoji de coração nos comentários para esta linda família. Tark ficou chocado ao ver Baran à sua frente. Tark e a Ser desistiram de enviar Snar para o exterior. Seida disse que não queria ser mãe de Snar. Deixe Baran saber que a Ser mandou matar Asa. Nem Baran nem Dylan deveriam ir para a prisão. Quem pensa como eu, por favor aperte o botão curtir no vídeo. Como eu disse, Snseed queria matar Baran na prisão. Mas Samed avisará Baran e Baran pegará Snseed. Baran percebeu que eles tinham um outro inimigo além de Asa. Baran disse que a primeira coisa que eles precisam fazer é encontrar o telefone usado por Asa. A Ser esconde o telefone de Asa no quarto dela.